E aí galera, chegamos no nosso ponto de pescaria agora Tá eu e o baiano ali, hoje nós vamos atrás dos piaus Vamos ver o que vai lá É merda dinâmico Na boca da piapada Não é um búlcaro, é um peixe É um peixe É um peixe de pesca E aí E aí E aí Onde vem aqui, cara? Onde você passa, você passa Nossa É tudo bem, tipo, 200 gramas pra cima Não, 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 não Não passa A gente faz um pedido assim, né? Não, 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 não Tá me estuda, não é? Tá me estuda Bom, vamos ver o que é isso Deixa eu descer Pô, eu tava descendo Deixa eu pegar esse pedido aqui Aí Deixa eu tirar a bilhete É ruim de passar agora, hein? É ruim de passar agora, hein? É ruim de passar agora, hein? É ruim de passar agora É ruim de passar agora, que ele é pequeno Olha o nosso almoço de hoje, galera, ó É Picanha ajeitada Vamos colocar a gordura primeiro aqui pra dar uma tostada Um pedacinho de alcatra E aí Enquanto eu tô pescando aqui, ó Enquanto eu tô assando essa carne aqui, o baião tá pescando, ó É que chegar não vai ter mais nada Hehehe Carna bonito aí Rapaz do céu Salzinho caseiro Tá no vidrinho do sal de parrilha, mas o sal aqui é caseiro, galera Pensa num salzinho que ficou bom Rapaz do céu, nunca mais sal Salzinho Salzinho grosso pra salgar Monta esse sal aqui, galera, que dá pra você temperar na hora a carne, ó Pega o gosto e não salga Esperar dar uma tostadinha, depois ele chega aqui, vira e tá caçado do outro lado e tchau, obrigada Encaixou o conto, que não sobra, hehehe E aí, ó Eu acabei de ficar bolemo, né, Paty? Não ficou, não sei Rapaz, será que embolou na minha mesmo? Uhum Chegou o dinheiro pra lá do novo Você é sortudo? Pode ser que eu perca, aqui você sabe, ó Piau também? Não, acho que tem água Aí, ó E eu não consegui destravar esse guarda-sol pra deixar a câmera lá normal Destravar o guarda-sol pra seguir, moço Puxa pra cima, pra baixo pra cima, pra não falar a câmera Aí, ó É, ó É um pouco cedo pra cima, ó Eu 즉, ô Lá em vaga subi Não, não é? Não Você vai pegar um parceiro batendo na boca dele? Eu tiro no peixe Quando o cara bateu no peixe, eu tiro Deixa eu meter o passageiro A gente sai ali para o meio A gente sai ali para o meio A gente sai mas A gente sai daqui A gente sai daqui Não tem que jogar um peixe A gente sai aqui Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá A gente vai pegar o peixe Eu vou pra ele Eu vou pra lá O que é isso aí? Tá desprezado, é só um pau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.